Supremo ser, meus irmãos, minhas almas adoráveis, este é o nosso jardim, tem mais. Até o outro lado. Ali é curcuma, tomates, salada, basilic, ou manjaricão, aloe vera, girassol e mais tomates e tudo isso, tem muita coisa. Então, eu queria vos falar, quero vos falar sobre o canal, o nome do canal, que é muito interessante. Mas, antes disso, eu queria enviar, eu quero enviar amor infinito para todas essas almas que estão a assistir a este vídeo e os que não estão. Enviar amor para toda a gente, paz, luz, abundância. E muita luz para todas essas almas queridas. Muito amor infinito, muita alegria e muita energia positiva. Então, vou falar sobre o nome do canal, que é Love and Simple Shores. Em inglês, quer dizer amor e açúcar simples. Agora, é assim. Antes de dizer mais sobre isso, existem três tipos de seres nesta terra que buscam a mesma coisa. Nós, toda a gente busca a mesma coisa. Nós estamos todos aqui em termos, todos à busca da mesma coisa. Não interessa o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que a gente é, o que a gente sente. A gente está à procura do amor. O amor divino. O amor divino é a coisa que toda a gente está à procura. E então, existem três tipos de ser. Ou, a gente pode ser um desses tipos de ser. O primeiro é, a pessoa é, ela, não, quatro tipos de ser. São três. E é raro, no tipo de ser, é raro ser todos os dois. O primeiro é aquela pessoa que, que está cheia de medos, medos, sente culpa. Tem, tem depressão, ansiedade e tudo isso. E muita preocupação. Depois, come, não come muito bem. A sua dieta, o estilo de vida, é muito, é muito ruim para a sua vida. E, pronto, esse é o primeiro. Mas, mesmo esse estilo de vida, vem do amor. Porque, até o medo vem do amor. Qualquer emoção negativa, vem, vem do amor. Não quer dizer que é bom de experienciar. Mas, se a gente não experienciar, de jeito nenhum, aí se vai transformar em algo que não é natural. Mas isso, as emoções, a gente vai falar em outro vídeo. As emoções. Como é que elas são formadas, de onde vêm, e tudo isso. A gente, e vou, e quando eu postar esse vídeo, eu vou pôr dentro da, dentro da descrição. Descrição. E, então, Estou rodeado de bambu, em todo lado. Bambu é muito bom para transmutar as energias em positivo. E, então, O segundo tipo de ser, Ser, porque Nós somos seres humanos. Nós somos. Somos humanos. Mas, somos também Amor e somos outras coisas. Ser. O segundo tipo de ser é É quando há aqueles seres que Têm a dieta muito, muito boa. Muito boa. Comem muitas frutas. Comem a maior parte cru. Tem muita salada. Tudo isso. Muito bom. Nem comem produtos animais. Não tem mais nada. Essas pessoas, Esse tipo de ser, Está mais avançado. Mas, esse tipo de ser não tem amor. Não tem aquele amor divino. Está sempre preocupado em Qualquer coisa. Ou não tem amor. Tem muita, muita raiva. Cólera. Triste, depressão. Tudo isso. E, esse é outro tipo de ser. Que não escolhe estar no amor divino. Depois, E há o outro tipo de ser. Que tem amor infinito. Um amor infinito. Um amor infinito. Tão grande. É um amor que é muito grande. Quando, quando ela vê um outro ser. Ela abraça. Ela beija tudo. Dá carinho. Ela não consegue estar tranquila. Se não abraçar e beijar todo mundo. Que esteja em casa. Ou na praia. Ou na igreja. Ou no interesse. Em qualquer lugar. Num parque. Animais. Árvores. Tem que abraçar e beijar tudo. É mesmo. É um amor infinito. Maior do que aquilo que ela. Ela não consegue. Expressar. Esse amor. Através dela. Não consegue. É muito, muito grande. Mas não quer dizer que é mau. Não, não. É muito bom. É assim que a gente. Deve ser. Mas. A dieta. O estilo de vida. Não é. Não é como. Como. A mesma vibração do amor. Dessa pessoa. Essas pessoas. Comem. Aquilo que lhes. Foram ensinadas. Desde pequeno. Nunca ouviram. Falar sobre. Comer bem. E então. Esse ser. Não consegue. Avançar mais. Na sua vida. Pode avançar mais. Vamos dizer aqui. O porquê. Depois. Que eu estou a dizer isso. Estou de volta. Outra vez. Então. Eu dizia. Quando a pessoa. Ela é. Tem amor. E se alimenta bem. Aí. A pessoa. Ela. Está na melhor. No melhor estado. Que pode. Que pode estar. É mesmo incrível. Explode. Só a partir daí. É que. É que. O ser. Começa. A subir. A Kunalini. Que é. O. A essência. Divina. Em nós. Ela. Começa. A mostrar o caminho. Ela já demonstra o caminho antes. Mas. Começa. A mostrar o caminho. Muito melhor. É muito. Bonito. Só a partir daí. É que. A pessoa. O ser. Está. Completamente livre. Depois. A partir daí. O que está na cabeça. Mas. Já antes. Também está na cabeça. Mas. Fica mais fácil. Para. Para. Ir para a mente. E trabalhar. Já por isso. É que. Já por isso. É que. O nosso canal. É. Amor. E açúcar simples. Que é. A gente. Está aqui. Para. Vos fazer. Lembrar. A todas. A vocês. Almas. Para. Encontrarem. O caminho. Divino. A essência divina. E a essência. Física. A essência física. Muita gente pensa que só existe o físico, não existe o espiritual, mas tudo tem, tudo se mexe, tudo está em movimento. Basta você meditar de olhos abertos para um ponto, se foque em um ponto só, como por exemplo. Se foque em uma pedra, esta pedra é muito bonita, a gente apanhou na praia. E se foque em um pontinho dessa pedra aqui, sem mexer os olhos, não feche os olhos, tem que ficar aberto e aguente o maior tempo que você conseguir. E não tem mal se você falhar as primeiras vezes, não existe falha, mas continue até que, sem pensar em nada, se foque só na pedra e na sua respiração, continue até você conseguir ver movimentos à sua volta, movimentos ao torno da pedra. A pedra não se vai mexer, mas tudo o que está à volta vai-se mexer. Nós temos duas visões. A visão das pupilas e ao torno de nós. Há o torno, em baixo, em cima e dos lados. Há muita atividade espiritual. O físico vai se mexer. As plantas vão se transformar, vão se virar. Tudo isso é essência física. Coisa mais bonita que anda aí. E então, lá está. A gente, neste canal, neste vídeo, a gente vai vos explicar o que é que é o divino. Como viver o divino e sentir o divino e comer divino. A gente está aqui para isso, para partilhar o amor, partilhar o conhecimento. A gente sabe muito. E não dá para pôr tudo isso em um só vídeo. É muita coisa. Paz, amor infinito, love and simple sugars, fique em paz, fique em amor infinito, come bem, bebe muita água, come muitas frutas, come cru, dá ao teu corpo aquilo que ele precisa, mesmo se for cozido, ou mesmo uma coisa animal, ou uma coisinha cheia de açúcar. Se o teu corpo precisar, de vez em quando, deia ao seu corpo. Não se restringe. Não ponha limitações. Expande. Vertendo no caso. Você está achando. Você está achando. Você está achando isso. A CIDADE NO BRASIL